Bola na torre, oferecimento, Sky, HDTV é isso, Y Yamada, completa sua vida, Unimed Belém, o melhor plano de saúde é viver, o segundo melhor é a Unimed, Serpa, seu grande encontro, Norte Caminhões, Ford no Pará e Amapá é com a Norte Caminhões, Tudo Casa, o Tudo da Construção está aqui, Biscoito Trigolino, tão gostoso que não dá pra falar, Big Ben, celular barato é na Big Ben, corra! Santa Cruz sai de cena e o Parazão recomeça, Baissandu não abre mão de jogar no sábado, E o Remo não quer, tem o Flamengo no meio do caminho Um abraço a você que nos acompanha todos os domingos, está no ar o Bola na Torre, estamos aqui ao lado dos companheiros Giuseppe Tomaz e Gerson Logueira E recebendo o zagueiro Raul, do Paísandu Esporte Clube, volante Jonathan, do Clube do Remo, são os nossos convidados especiais do programa de hoje Você participa, faz conosco o programa, você pode utilizar os nossos canais de comunicação, SMS, envie RBA, mas sua mensagem para 72262 E pelo Twitter, arroba Bola na Torre, aí também na tela, pra você participar conosco e desenvolver o programa ao longo deste início de segunda-feira Vamos falar do Campeonato Paraense, Raul, obrigado pela presença, vai recomeçar o Campeonato Paraense, o Paísandu só tem Copa do Brasil em maio, o foco é o Parazão, né Raul? Obrigado Eu que agradeço estar aqui, né, diante de vocês, começou graças a Deus aí, pro nosso bem, pro bem do torcedor, bem do futebol paraense, o campeonato recomeçou Espero que o Paísandu saia vitorioso aí nessa reta final Antes do Campeonato Paraense, o Remo, Jonathan, tem o Flamengo, tem a Copa do Brasil nesta quarta-feira Quer dizer, é um olho no gato, o outro no peixe, né? Obrigado pela presença, viu, Jonathan? Eu que agradeço o convite de estar novamente aqui com vocês, temos um compromisso importantíssimo na quarta-feira, diante do Flamengo E é estar preparado aí pra esse confronto contra o Flamengo, e no sábado ou domingo ainda não se decidiu Enfrentar o Paísandu aí, se preparar pra essas maratonas que vêm pela frente Muito bem, e o campeonato vai recomeçar, porque na sexta-feira, dia do julgamento do pleno do TJD As ações do Santa Cruz foram colocadas em pauta, mas o time de Cuiarana desistiu Vamos conferir a matéria Aos poucos, advogados e representantes dos clubes chegavam no Tribunal de Justiça Desportiva Para o julgamento dos dois processos do Santa Cruz contra a Federação Paraense de Futebol Com 15 minutos de atraso, o presidente do tribunal deu início ao julgamento Declaro aberta a sessão extraordinária do Real Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Pará Após a leitura do processo feito pelo relator José Isaac Lima, a palavra foi direcionada à Procuradoria do Tribunal Que deu como indeferido os dois pedidos, o de anulação da sétima rodada e o mandado de garantia Já a defesa do Santa Cruz manteve as alegações de acusações contra a FPF Essa federação faz esses campeonatos para Rio e para São Paulo É por isso que esse estágio, com uma tradição imensa de futebol, perdeu uma Copa do Mundo No final disse que a pedido do seu cliente retiraria o processo contra a federação, impetrada no tribunal Com fruto do artigo 33, pedi a extinção do presente processo porque de fato perdeu o objeto Então, excelência, com fruto do artigo 33, eu gostaria de pedir a extinção, pedi a desistida do presente Mandar de garantia, abrindo mão realmente dessa situação para normalizar o campeonato de futebol E pedir a extinção do processo, obrigado O presidente de honra do Santa Cruz, o senador Mário Couto, me ligou Se mostrando muito preocupado com a situação dos clubes, do torcedor paraense E dizendo que ia reunir com a sua diretoria, com seus pares de diretoria Para decidir se continuava ou não com essas medidas Chegaram à conclusão que não era para continuar Tem um documento do Santa Cruz dizendo isso Então vim hoje aqui, apenas manifestar a vontade do meu cliente Se fosse por mim, o advogado André Cavalcante Nós continuaríamos, como eu tinha dito, até as últimas instâncias Vim para cá, fiz o meu melhor Infelizmente eles resolveram terminar com a ação antes dela chegar a seu fim Isso daí não cabe a mim dizer se eles fizeram certo ou não Eu fiz o meu papel, você está entendendo? Mas é lamentável o que acontece no tribunal E eu vou, mais uma vez, anunciar que eu não milito mais na justiça desportiva aqui no estado do Pará A decisão foi recebida com entusiasmo pelo presidente da Tunaluso Que vinha tendo prejuízos com a paralisação do campeonato Meus contratos terminam dia 5 de maio Tem clube interessado em alguns jogadores nossos Que apareceram nesse campeonato E a Tunaluso não tem estrutura para aguentar Logicamente, 5 de maio termina, estamos na beira E se o campeonato não voltasse, seria complicado até a Tuniacamp Com a decisão de retirada dos dois processos, contra a FPF O presidente do TJD mandou arquivar os pedidos E solicitou a continuação da competição Programando uma reunião com as equipes que vão disputar a semifinal O Pai Sandu, o Remo, o Paragominas e a Tunaluso Brasileira Na segunda-feira, às 15h30 Na sede da federação Inclusive com a participação também do comandante do CPC O Comando de Policiamento da Capital E acreditamos que no final de semana No dia 20 e 21, no sábado e no domingo Nós teremos os jogos da semifinal Os jogos de ida No dia 27 e 28, os jogos de volta Terminando as semifinais Nós vamos fazer as finais do campeonato No dia 1º de maio e dia 5 de maio E vamos fazer a final A taça vai sair no dia 12 e 19 Isso se tivermos o segundo campeão no segundo turno Se por acaso for o Pai Sandu campeão do segundo turno O campeonato termina dia 5 de maio O que vai acontecer amanhã nesta reunião? Além da presença do comando do policiamento da capital Vamos ter também a presença de um representante do Ministério Público E a presença de um representante da Funtelpa Para que tudo se resolva Então, a Federação vai tentar um acordo entre os clubes Este é o objetivo da reunião O que é que pretende, por exemplo, o Clube do Remo? O Clube do Remo gostaria de jogar no domingo O clássico contra o Pai Sandu O Pai Sandu não aceita jogar no domingo Por um motivo muito simples Alega que quando se resolveu Se definiu a semifinal Antes da paralisação do campeonato O Remo não aceitou jogar no domingo Mesmo sabendo que o Pai Sandu iria para a Boa Vista Chegaria na quinta-feira Teria que jogar no sábado O Remo agora Quer exatamente jogar no domingo Porque vai a volta redonda na quarta-feira E vai chegar a quinta E o Pai Sandu, então, está dando o troco Mas é claro, eu digo sempre que Entre um dia e outro tem uma noite no meio do caminho Tudo pode se resolver Agora, a posição da Federação é clara Se o Clube do Remo e o Pai Sandu Na verdade, se todos não fecharem o acordo Porque tem que ter assinatura de todo mundo A Federação marcará Para sábado, 18h30, o primeiro repá Para domingo, nove e meia da manhã, no Souza Se até quarta-feira a turna apresentar os laudos O jogo de ida entre turna e PFC No outro sábado, dia 17h, 18h30, no Mangueirão O segundo repá E no domingo, dia 28h, às 17h O confronto da volta entre PFC e turna-luz brasileira O Remo amanhã vai alegar o seguinte Gerson e Tomás Que fere o estatuto do torcedor A marcação de uma rodada para o fim de semana Porque não há dez dias Entre a confirmação da rodada E a realização do jogo A Federação, por seu turno, tem duas justificativas É um caso de força maior Que permite a marcação A qualquer momento E uma decisão da Justiça Desportiva Também permite um ajuste de tabela Para cinco dias decorridos Da confirmação da sentença Ou da decisão judicial Então, é um novo imbróglio Pelo menos, a gente já sabe que o campeonato vai rolar Quando a bola vai rolar, nós vamos saber Amanhã, depois dessa reunião Pelo menos, vamos ter futebol de volta, né Gerson? Eu até nas chamadas Na rede social Sobre o programa Falava que finalmente também O Bola na Torre vai voltar a falar De bola rolando De time, de jogador Vamos parar de falar em futricas De tribunal e tudo mais Lamentável também Mas não dá para esquecer A gente está tendo até imagens aí Do julgamento, né Que não houve na verdade Só foi mesmo a desistência Não estou lamentando a desistência Pelo contrário, eu acho que foi ótimo O problema todo Foi a barulheira Foi a zoada que se fez Por nada E aí, para mim É opinião pessoal Para mim, foi apenas um ato Politiqueiro Da pior qualidade Não havia preocupação Com o torcedor Não havia preocupação Com o futebol paraense Mas é próprio Preocupação da pessoal, né Pessoal É próprio de um campeonato De um regulamento Que permite A um clube como o Santa Cruz Chegar a isso Nada contra o Santa Cruz O problema é que Acho que os regulamentos Precisam ser cada vez mais seletivos Levar em conta Clubes de verdade Não times Que a gente chama de clubes Não é só o Santa Cruz A gente tem uma lista aí De times Interioranos Emergentes Que porque servem A determinados interesses também Porque tem a questão Das eleições Na federação Aí foi se abrindo A porteira A Rio se acerca E aí surge uma situação Como essa do Santa Cruz Que você até no domingo passado Mencionou muito bem Que de repente Não era problema nenhum Para o Santa Cruz Ir para a justiça comum Ser punido pela FIFA Porque no próximo ano Vem o Veracruz Vem o Cruz das Almas Não sei o que Qualquer arranjo desses E a gente vai ter que engolir E cabe sim Alguém Ao órgão regulador Disso que é a federação E aos clubes Aos demais clubes E aí a responsabilidade De Remy e Paissambu É muito grande Nisso Porque acho que eles São muito omissos Até mesmo Em prol dos seus interesses Deixam a coisa Rolar solta E aí de repente Você tem uma irresponsabilidade Dessas Campeonato parado Por quase duas semanas 15 dias 15 dias Exatamente Pelo capricho De uma figura só Que não tem nada a ver Com o futebol Não está comprometido Com o futebol Não está ligando a mínima Para o futebol A gente sabe Quais são os objetivos E achou que o futebol Fosse o carnaval Claro Então a gente já sabia disso Então não deixe um elemento Desses Entrar nessa Nessa seara Esse que é o ponto Eu acho que depois Que você deixa entrar Você é conivente Você está permitindo Você pode esperar Qualquer coisa Mas Finalmente Acabou Vamos torcer Para que Para que essa situação Da rodada Também seja definida Para o próprio torcedor Porque já chega De hesitação De dúvida Chega amanhã E definir logo É sábado Repar A turna joga domingo E pronto A turna também A turna quer jogar domingo Paragominas também Quer jogar domingo Porque a tabela prévia Determinava Que o confronto Entre o segundo E o terceiro Os dois confrontos Seriam nos sábados E os confrontos Entre o primeiro E o quarto Seriam no domingo Então a federação Quer seguir Esta ordem O Remo Nós temos até A presença Do presidente Sérgio Cabeça Falando A respeito Da posição Do Remo Com relação A esta situação Comentários na cidade Dão conta De que se o jogo For sábado O Remo Vai reivindicar E talvez nem entre campo É verdade presidente Não, não existe isso Talvez nem entre campo Não É que nós vamos só Cumprir O estatuto Do torcedor Então o nosso setor Jurídico Vai tomar Todas as suas providências Junto com A nossa diretoria Do futebol E o presidente O vice-presidente E nós temos que Pensar o que é o melhor Para o clube do Remo Depois de tanta Polêmica Eu também não consigo entender Aí vão atropelar O código do torcedor Mais uma vez Vão marcar o jogo Antes dos 10 dias Delimitado pela lei Aí eu não acredito Também que vão fazer Mais essa Eu acho que tem que ser Respeitado Os 10 dias E marcar o jogo Para outra quarta-feira Que é que manda a lei É, mais uma vez A gente explica Em situação normal Se cumpre os 10 dias Em caso de força maior E de decisão judicial Até 5 dias Eu acho que é decisão correta Agora eu ouvi uma explicação Do doutor André Cavalcante Dizendo o seguinte Que em função de tudo Que aconteceu Aquela tabela Que estava programada Ela morre Então a federação Mas não a ordem dos jogos A ordem dos jogos Não morre A tabela pré-estabelecida Ela pode morrer Mas a federação Ela pode fazer Ela mantém a tabela Mas ela pode alterar Se ela quiser Mas aí precisa ter O anúncio O aceite de todos Deixa eu perguntar aqui Para o Raul E para o Jonathan A gente já sabe até As respostas, né Mas eu vou perguntar Começando com você Jonathan Repá Sábado ou domingo Domingo Dia melhor Um dia melhor Um dia mais Para descansar Tradição Repá no domingo É tradição Então no domingo Seria bem melhor E aí Raul? Sábado é melhor Sábado Melhor sábado Para folgar Para folgar Aproveitar o domingo, né Essa é uma guerra de bastidores Veja só como são as coisas Isso tudo Foi porque o Remo Não concordou Em jogar no domingo Quando o Paissandu Vinha de Boa Vista É verdade Aí o Remo disse Não, eu quero no sábado O jogo Agora o Paissandu Está dando troco Eu espero que amanhã Essas coisas todas Sejam ajustadas Discutidas Na melhor forma, né Até a Funtelpa Vai estar presente Porque E a Polícia Militar Porque de repente Se houver a aceitação Da Polícia E da Funtelpa Poderemos ter O jogo da tuna No domingo De manhã Às nove e meia E o reparo Domingo à tarde Inicialmente A Funtelpa Não se mostrava Em condições De fazer Os dois eventos A parte operacional No mesmo dia E a Polícia Militar Ela sempre Cria algum Embaraço Com relação a dois jogos No mesmo dia Quando tem reparo Mas eu imagino Seriamente Que o jogo da tuna Com o PFC No domingo de manhã No Souza É mais uma festa Do que um jogo E não há Um grande 700 pessoas Não há nada Que possa impedir O reparo De domingo à tarde Mesmo que ele passe Para 17 horas Se for o caso Claro Eu sou favorável Aos jogos Entre o reparo E sempre no domingo à tarde Agora É preciso que os dirigentes Tenham serenidade Para resolver isso Da melhor forma Chega de confusão Precisamos Dar sequência Ao campeonato paraense E o torcedor O grande problema Guerreiro É a credibilidade Da competição E essa espera Do torcedor O torcedor Já está impaciente A gente sabe Que essa paralisação Ela causou Um mal tremendo Porque o torcedor Ele ficou desconfiado Aí está começando Está olhando Para tudo que é lado Achando que Não estão ligando Para o campeonato E o torcedor Bancou esse campeonato Torcedor de Belém Principalmente De Rêmio Para o Sambu Foi a campo Mostrou números Que a maioria Dos campeonatos brasileiros Regionais Não tem E de repente Esse torcedor Que estava vendo Um campeonato Animadíssimo Empolgante Parou Então é hora É hora de definir Rêmio Para o Rêmio Para o Sambu Fala aí Raul Acho que Não só os dois Clubs Os dois Clubs O campeonato inteiro Perdeu a credibilidade Como o Jesse falou Muito bem Todo mundo Que viu Que viu a repercussão Que teve Quem tem No site Então prejudica O estado Prejudica Nós jogadores Da terra Então Acho que Não só Com o Rêmio Para o Sambu Ser prejudicado Mas como o Pará inteiro Os clubes Paraense Jonathan Para mim Acho que O futebol Paraense No todo Estávamos aí Numa decisão Reta final De campeonato Paraense Onde o torcedor Está entusiasmado Para ir ao estádio E infelizmente Acabou tendo Essa paralisação Creio que No final de semana Que vem Já voltará E que tudo Possa ser Da melhor maneira Possa acontecer Da melhor maneira Possível É e o Rêmio Treinou O fim de semana Inteiro Fez um trabalho Neste domingo De manhã Pensando no Flamengo Antes do Paysandu O domingo Foi de coletivo E foi o apronto Para enfrentar O Flamengo E como todo apronto Teve uma equipe titular Uma equipe titular Que mostra Novidades Primeiro no sistema De jogo 4-4-2 Segundo com algumas Peças Que Flávio Araújo Coloca no time titular Na lateral direita Endi A zaga com Zentoni E Carlinho Resch A lateral esquerda Com Berg O meio campo Nata Jonathan Thiago Galhardo E Kleberson É uma outra novidade Na frente Leandro Cearense Val Barreto Nós temos duas opções Duas estratégias A utilizar Se no primeiro tempo A gente entra Esperando o adversário Para no segundo tempo Partir com tudo Ou se já entra Já para agredir o adversário Dentro do campo deles Então por isso Nós testamos Várias informações Várias linhas De marcação De marcações Para a gente Decidir No dia do jogo Com que estratégia Nós vamos utilizar Já no jogo Dentro das novidades Do time titular Endi Na lateral direita Faz tempo Que o atleta Não inicia Uma partida Nesta condição Todo jogador Gosta desses jogos Importantes Jogos decisivos Eu não sou diferente Se realmente Aparecer oportunidade Estarei à disposição Para ajudar Minha equipe A sair vencedora Para não fugir A regra Mais uma vez Veio a ordem Nada de imagens Do coletivo O Endi está confirmado Na lateral direita Cláudio no meio Jonathan retornando Do lado do Nata Galhardo no completo meio Leandro Sarense Valbarri Está esse seu time Confirmado mesmo Daí você falou Tem os três confirmados Os outros ainda são dúvidas Estão treinando Estão treinando bem também Então nós vamos analisar aí Com qual jogador Nós iremos começar o jogo Se o técnico Esconde a escalação O que é amplamente Divulgado pelo Bainão É a satisfação Da bola voltar a rolar Pelo Parazão Será que vai rolar? Não tem nada confirmado Da outra vez Eu concentrei na sexta E fui liberado Sábado 10 horas da manhã Então só vou acreditar Na hora que eu estiver Realmente no campo No sábado Independente de onde seja Provavelmente o mangueirão E o horário Aí na hora que eu estiver entrando A torcida estiver lá Aquele clima Aí eu acredito Por enquanto Copa do Brasil Foco total quarta-feira Eu acho que é isso mesmo O Galhardo tem razão O foco é na Copa do Brasil Mas que a bola vai rolar Vai Galhardo Pode ficar tranquilo Isso aí não vai ter mais problema A bola vai voltar a rolar O nosso querido André Cavalcante Está até tweetando aqui Através do Arroba Bola na Torre Dizendo o seguinte É só marcar o jogo Tuna e Paragominas Para domingo de manhã E o repá para a tarde Os dois no mangueirão Vão até para a TV Até porque se a Tuna Não tiver lá A parte operacional Seria recebida Eu queria dizer Eu queria dizer Rafael Que ninguém está devolgando Em prol de ninguém A gente quer usar aqui O que é melhor Para o próprio torcedor Agora Se tiver que ser Mas quem é o Rafael Não, o Rafael Souza Que está dizendo aqui Que eu estou devolgando Em favor do ano Não estou devolgando Quem sou nem devolgado Eu sou, né Você está dizendo o seguinte Para o futebol O repá domingo É muito melhor Agora se é para cumprir Tem que jogar Não tem jeito É claro Não vai ter jeito Está na tabela Isso aí não tem jeito Jonathan, vamos falar um pouquinho Desse Remy Flamengo Hoje Flamengo Ontem, né Que nós já estamos aqui Meia-noite e 33 Meia-noite e 33 Já da segunda-feira Ontem o Flamengo Venceu o Fluminense Em volta redonda 3 a 1 E a gente percebeu Que o Flamengo Ganhou moral Com este resultado O que é que Significa isso Para o jogo de quarta-feira Na tua avaliação, Jonathan Ah, é bom Acho que o Flamengo É uma equipe de tradição E nós temos que Que está ligado E está focado Para esse jogo Da Copa do Brasil O Flamengo Ganhou o Fluminense E uma equipe Que também hoje no Brasil É uma das melhores Mas isso serve De incentivo para nós Trabalhar cada vez mais Nós prepararmos para a quarta-feira Conseguir um bom resultado Lá no Rio de Janeiro O Flamengo O Flamengo fica O Gabriel O Gabriel que foi eleito hoje O melhor jogador do jogo Ele está muito gripado E é um problema Mas gripe Sabe que no outro dia O cara pode estar melhor O Hernandes sentiu o adutor Sentiu um incômodo na coisa Então são dois jogadores Que podem ser problemas Tanto que estão mandando buscar O Adrian e o Ibsen No Rio de Janeiro Para se integrar O elenco lá Caso eles não jogam Tem um Twitter aqui Bem legal para ser registrado Da Jaqueline Oliveira Tudo muito lindo Chegar em casa E ver no Bola na Torre Os atentadinhos da minha vida Mano Raul Michel E o preto J Guimarães 18 Será que são vocês ou não? Não, e é legal A gente ter Eu fico muito satisfeito De receber o Raul e o Jonathan aqui Para trás da casa Exatamente Por esta razão São jogadores Que tem o perfil Do atleta Da formação Daquilo que a gente tem Formado em casa Busca e Sone Aqui estão dois produtos acabados Titulares Isso De Remo De Paissandu e Remo Eu queria até perguntar Que nos últimos repas Mas principalmente no último Em que o Foi nesse jogo Que o Raul saiu consagrado Que foi no anterior Naquele repas Eu lembro Que vocês saíram No final Ali aquela situação Aí Comemorou O Paissandu E tal E aí o Raul Se aproximou Do Jonathan Fiquei observando a cena Aí saíram ali Abraçados E tal Isso aí Vem das divisões de base Jogaram juntos Jogaram juntos Jogamos Carregaram Minha chuteira Correr atrás Correr atrás Porque ele era expulso No primeiro tempo A gente tinha que correr atrás No segundo tempo Ele era expulso Ele era expulso Vem cá Vem cá Vem da cotovelada Quando jogavam juntos No Baianão O pai do Jonathan Nosso querido Farofa Ele ia para a beira Do Alambrado E ele atacava Junto com o time Aí quando o time Recuava Vou marcar também O Alambrado Impressionante Já está mais calmo Hoje ele fica lá Mais quietinho Na dele Só observando Quando chega em casa Que ele vem falar As coisas que aconteceram De errado no jogo O Alambrado Fica quente em casa Ele fica quente só em casa Gerson E esse Remo Para quarta-feira Com o Flamengo A gente pôde acompanhar O Andy na direita É uma novidade O Remo tem duas estratégias Como disse o Flávio Araújo Ou começa esperando o adversário Pode usar o 3-5-2 Ou a grid Um 4-4-2 Olha Eu penso que Um jogo como esse Com o Remo Com a desvantagem De um gol O Flamengo Podendo De repente Se garantir Ali com o 0-0 E pela maneira Como o Jorginho Está armando o Flamengo A gente observa Que não é Aquele Flamengo Pelo menos não era Até antes desse Fla-flu aí Um time De tomar iniciativa Muita iniciativa Se vê que aqui em Belém Houve aquele lance inicial Que quase resultou Num gol Mas em seguida O Flamengo Ficou muito atrás O Capela Perdeu aquele gol Sozinho Talvez tivesse dado Uma outra cara ao jogo Leandro Serencio Perdeu E tudo mais Mas certo é que o Flamengo Ficou mais na espera Jogando no contra-ataque Foi aliás Num lance de saída De contra-ataque Nasceu o gol Do Rafinha Só que Acho que essa estratégia Do Flávio Araújo De esperar Ela talvez Seja facilitada Por esse Esse espírito Que o Flamengo Vai sair desse Fla-flor A gente sabe Que jogos como esse Incendeiam Ainda mais no clube Da tradição do Flamengo Vai distribuir 9 mil 9 mil ingressos Para sócios Para tentar levar Agora a vitória De qualquer forma Motiva o torcedor É verdade Então de alguma forma E o foco do Flamengo É a Copa do Brasil Só tem a Copa do Brasil Esse início de ano Agora é a Copa do Brasil Mas só finalizando Até por uma Questão bem Bem prática Bem realista Eu acho que a missão Do Remo É muito difícil Muito difícil Porque Não tanto Quanto ao score Se o Remo empatar Se o Remo Fizer 1 a 0 O jogo vai para a pênalti A decisão vai para a pênalti Se é 2 a 1 Se classifica Isso Não é pelo score O que eu acho É que O Remo Ele sai daqui Numa situação Ainda muito Indefinida Quanto a Produção da equipe O jogo contra o Flamengo Aqui mostrou um Remo Muito parecido Com o Remo Do primeiro turno Um Remo aguerrido De pegada Marcando Com os mesmos problemas Do primeiro turno Ligação direta também Sem meio campo E o Remo Continua com o problema Do meio campo Um time fora de casa Sofre muito com isso Queria inclusive Informar Que o jogo Flamengo e Remo De quarta-feira Será mostrado Para todo o Brasil Pela rede Bandeirantes Televisão Para todo o estado Do Pará Pela RBA TV Então é o jogo Da rede E você vai ter Condições de acompanhar Ao vivo A transmissão Da RBA Deste jogo O Remo Quarta-feira De quarta-feira Se perdeu E teve uma contusão Uma lesão Acabou se lesionando Ficou um tempo parado Acho que tem um lado bom E um lado ruim O lado bom É que nós estávamos jogando Quarta e domingo Quarta e domingo Tendo um ritmo de jogo ali Bom Aí deu para descansar Deu para descansar Mas também tem A parte boa também Que nós tivemos mais tempo Para trabalhar Para acertar E espero que na quarta-feira Tudo possa dar certo Tudo possa acontecer Da melhor maneira possível E queremos sair de lá do Rio Com a classificação O Remo já eliminou Cariocas na Copa do Brasil Vamos começar aqui Vou mostrar aqui Em 91 Vamos mostrar O Remo eliminou o Vasco Clube de regatas Vasco da Gama Olha 22 mil pessoas No Baenão Breve de ônibus Esse jogo aí Esse jogo Enquanto o Vasco Levou o Edil para o Vasco É Esse foi o jogo No Baenão Uma festa Olha o Vasco Deixou É Aí o Edil Jogo equilibrado No Baenão O Remo tentando De todas as formas Baenão com 22 mil pessoas Aquele tempo Foi 0 a 0 Foi 0 a 0 Olha só Olha como está Super lotado o estádio Imagem bonita Agora não dá 12 No Baenão Encolheu né Legal E aí nós tivemos o jogo da volta Estava lá Você estava lá Tomazão? Estava lá De Beto Paulo Sérgio Paulo Sérgio Paulo Sérgio Está aí o gol do Do Tiba né Fazendo 1 a 0 Em São Januário RBA mostrou ao vivo Mas A altura De manchalete Aí o gol do Do Tiba Aí o Paulo Sérgio Vai fazer de falta De pênalti É o pênalti É Ai Isso aí foi tentativa De Jogo de Cid Assacinado Tiaguinho né Olha o perdão ali Quem cometeu o pênalti Foi o Cássio A bola bateu na trave Tiaguinho mais Pela linha de fundo E o Paulo Sérgio Foi para a cobrança Olha aí o Paulo Sérgio Empatando o jogo Houve depois um que Procorda Porque o Vasco Açsio ou Açsio Açsio É o Açsio É Açsio Açsio era o zagueiro Açsio era o goleiro O Remo se classificou E depois houve A história Do Possível irregularidade Do Jorge Luiz Mas que não foi comprovada Que o Jorge Luiz Volante do Remo E o Remo Seguiu na competição Isso em 91 Dez anos depois Em 2001 Quem foi eliminado Jerson Nogueira Pelo clube do Remo Na Copa do Brasil Eu só não gostaria de lembrar Vamos lembrar aqui Velber e Cametá Você lembra Tomazinho? É de mim Quem fez os gols do Remo? 2 a 0 Aquele menino lá do interior Aquele menino, Zezinho É aquele menino É aquele menino Belo gol 22 mil pessoas de novo? Acho que um pouco menos Imagino que porque também Não era o Vasco, né? E aí é mais um pênalti O goleiro era um Zezinho estava lotado também Olha só Foi expulso aí Olha só o goleiro Olha o Souza Olha o Cara de velho O goleiro é o Wagner Ah Bateu pra fora o pênalti Aí o Souza bateu pra fora Perdeu a penalidade Agora vamos ver O outro gol do Zezinho Outro golaço do Zezinho Vamos ver a jogada Velger Um gol Olha aí Bebeto né É verdade Lembrou muito Bebeto 2 a 0 Olha a festa da torcida Gerson Nogueira Impressionante Pouso tempo né Jorna Essas imagens Essas imagens Essas imagens da torcida Paraense Nesses jogos É que É que fizeram muito A fama De Belém Como uma cidade Ligada em futebol As pessoas até hoje Lembram disso Mesmo no Mogueirão Que as vezes As imagens ficam longe Mais distantes Mais no Baenão Na Curuzu Isso impressiona lá fora Aí o gol do Botafogo Tinha que ter um gol do Botafogo Alexandre Gaúcho Tá vendo só Bateu bem né Tirando do Do goleiro 2 a 1 pro Remo E aí o da volta Vamos pra volta agora Vamos pra volta Significa dizer Que é possível É isso que a gente Tá querendo dizer Velber cobrando falta Maraca né Olha aí Maraca não Depois com a metade Bela o gol do Velber De falta Botafogo empata É Só faltou o público Aí né Jerson É O Cidão Já não tava levando Olha aí Com a metade de cabeça Eu acho que isso equivale É possível E quando você falou da torcida A torcida do Pará é tão importante Aí o pênalti Que Flamengo e Vasco estão acertando Com transmissão em canal fechado De um torneio Correndo em Paissandu no mês de junho Alessandro Olha Tá aí Lembra dessa espera É o Valde só cobrando É o Valde só cobrando É o Valde 2x1 2x1 aqui 2x1 lá Jogou aqui É Aliás Jogou aqui também No Paissandu Paissandu Exatamente Então Jonathan Tá aí É possível Serve como lição Mais uma vez Mostra que não é possível Ganhar do time grande Do Brasil Tem o Flamengo aí Agora nessa Nessa batalha Então Estamos nos preparando aí Pra conseguir Mais um feito Por parar E conseguir essa classificação Olha Muita participação É pura politicagem O Nolande Oliveira Diz com relação A paralisação do campeonato Boa noite Guerreirão e companhia Prepare a garganta Pra narrar o gol Da classificação do Remo Quarta Que será marcado Pelo Jonathan Olha aí O Lucas Neves Amém Tá vendo só Lá da pedreira Raul Você é o melhor Zagueiro do campeonato Sou o seu fã Leandro De Ananindeua Achei de moral Hein Raul Fora Galvão Fora Galvão Guerreiro Não aguentamos mais É a torcida organizada Do Águia de Marabá Manda um abraço Para a remoçada E a Ananindeua Participação da galera Hoje Você guerreiro Narrou três gols Domingo E o estoque Parou por aí Quarta vai ser Dois a zero E a classificação Do Leão Lucas Neves De novo participando Agradecendo a participação Da galera Abraçando também O João Gaspar O Eupídio Neto O Erasmo Pantoja E o Lauderpita Que nos acompanham Também no programa Já já a gente volta E tem mais repá Tem mais assunto Para você aqui No Bola na Torre Com o Infinix da Tim É só vantagem Você fala ilimitado Com qualquer Tim do Brasil Por apenas 25 centavos A chamada E ainda pode receber Notícias grátis Do seu time Cadastre-se No asterisco 222 Ou cumpre já O seu Tim Chip Tim Você sem fronteiras LG em 10x sem juros É na Iamada Aproveite Pelão Plasma LG 50 polegadas Uau Só 10 de 259,90 Sem juros TV LED LG 24 polegadas Full HD Apenas 10 de 85,90 Sem juros Pelão LED LG 42 polegadas Com conversor digital integrado Só 10 de 209,90 LG em 10x sem juros É na Iamada Completa sua vida Serpa Seu grande encontro Aprecie com moderação Eu sou médico E ser médico É ser um apaixonado Pela vida Até pela vida De quem eu nem conheço Eu deixo a minha família Pra cuidar da sua Sou assim Troco tudo Pela sua saúde Se um médico Já faz isso por você Imagine 110 mil médicos Na hora de escolher Um plano de saúde Lembre de quem mais Entende do assunto Unimed Somos médicos E isso Faz toda a diferença E então rapaz Quais são as suas intenções? Certinho ele hein Marepa Escuta os trigolinos Tão gostoso Que não dá pra falar Chefinho Gislaine O que você está fazendo aqui? Deixa eu voltar a trabalhar aqui Vai Não que você vai querer Tomar o controle Eu? É o controle da Sky Com mais de 40 canais HD Eu prometo que não Jura? Jura? Te dá uma chance Vem Obrigada chefinho Chefinho o que? Chefinho lindo Lindo e chique Vai trabalhar bonito Gislaine E por que ficar pra trás Se você pode ter Sky A partir de 39,90 Ligue 4,004,1111 Compare e mude já Sky, você na frente sempre A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5 Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente Sua máquina ganha torque e potência aumentando o desempenho E você ainda economiza muito mais E na Norte Caminhões carregamos sempre as menores taxas do mercado Venha conferir agora mesmo A felicidade está aqui Está na sua casa Está na Tudo Casa Pra reformar, construir, realizar O sonho de morar no melhor lugar Tudo Casa Casa com a sua casa Tudo Casa Com a sua decoração Porque tem sempre uma peça que cabe no orçamento E você vai construir com amor e emoção Tudo Casa Tudo Casa Construindo o seu sonho de morar bem Tudo Casa Quando eu quero celular barato Vou, 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 vou pra Big Bang Nokia 110 com Team Chip incluso por 159 ou 10 de 15,90 Vou pra Big Bang Nokia Acha 200 com Vivo Chip incluso por 249 ou 10 de 24,90 Vou pra Big Bang Cobrimos qualquer oferta Big Bang Vou pra Big Bang Ah, meu titiozinho Diz que me ama, vai Diz que nunca mais vai dar pra outra, diz Biscoitos Trigolino É um gostoso que não dá pra falar Estou tão ligado no direito do idoso Quanto no esporte radical e nas baladas No ônibus, não sinto de jeito nenhum nos bancos reservados a eles E se o ônibus estiver lotado, levanto e cedo o meu lugar pro idoso Achei que se fala, filho Quer dar uma voltinha? Não, eu prefiro dar uma volta de ônibus Com o nosso cartão fácil, fácil, sério, né querida? Até mais Até mais Corre, voa, te manda daí Vem logo pro aniversário Novo Mundo É agora ou nunca Ofertas assim, acabam num sopro Conjunto Box Super Luxo Com molas firmes e europilum Só 10 de 69,90 Conjunto Estofado 2 e 3 lugares De 899 Por 599 à vista E 2 e 300 reais Rack com portas de correr Por apenas 299 à vista Novo Mundo A gente já ama o Pará Treme A bola não para de rolar no Parazão E agora com força total no segundo turno Taço Estado do Pará Em campo, novas emoções e expectativas Tudo para deixar ainda mais emocionante a hora de eleger os melhores do Parazão Continue participando Pode nos seus atletas favoritos Em troféu camisa 13 ponto com ponto BR Ou nas urnas espalhadas nos pontos pela cidade Troféu camisa 13 ano 21 Apaixonado pelo futebol paraense Patrocínio Amaral Costa Medicina diagnóstica Você é o nosso norte Serpa, seu grande encontro Portugal, seu lugar é aqui RRT News Bridgestone Tudo em até 10 vezes Coordenação ZF Comunicação e Marketing Realização RBA TV O Paysandu está focado no Campeonato Paraense Copa do Brasil só a partir de maio Aliás, terça-feira saiu o adversário do Paysandu Na segunda etapa da competição A portuguesa recebe o Naviraiense no jogo da volta no Canindé Terça-feira à noite Lembrando que no sábado a portuguesa tomou de 7 a 0 do comercial em Ribeirão Preto 7 a 0 para o comercial Em cima da lusa O técnico Péricles Chamusca Saiu chamuscado mesmo do jogo Foi uma chinelada O foco do Papão é o Parazão E os treinos continuam fortes Foi mais um dia de treino na Curuzu E com novidades A confirmação do reinício do Campeonato Paraense Que havia sido paralisado por conta de uma ação judicial do Santa Cruz Muito complicado você trabalhar sem saber quando vai jogar Ou você trabalhar sabendo que tem um intervalo muito grande Até o próximo jogo Então com certeza a gente viu com muito bons olhos Esse reinício, retomada do Campeonato Paraense Já marcando a volta para esse jogo no próximo final de semana Segundo o presidente do Paysandu Paralisação que trouxe prejuízos para o clube O Paysandu teve prejuízo financeiro e moral também O Paysandu deixou de arrecadar O Paysandu teve gastos com concentrações, com treinamentos E infelizmente não teve a renda dos jogos Ainda não está confirmado o dia do repá Mas Vandique já avisa O Paysandu quer que seja mantido o clássico no sábado O Paysandu tentou semana passada que os dois jogos fossem realizados no domingo Mas o Remo não aceitou E agora a posição do Paysandu é que seja mantida rodada para os dois sábados Para o elenco bicolor, isso pouco importa se o clássico será no sábado ou no domingo O que o grupo quer mesmo é se manter focado na partida da semifinal Por isso, o último trabalho da semana foi um coletivo O técnico Lecheva manteve no time titular a mesma equipe que iniciou a partida contra o São Raimundo de Roraima Pela Copa do Brasil A única mudança, Pablo ocupou a vaga de Rodrigo Alvim Que não treinou Liberado para resolver assuntos particulares no Rio de Janeiro Lecheva está confiante E durante a semana ainda deve realizar outros dois coletivos É que ele quer eliminar algumas dúvidas na definição do time As dúvidas são o Caparemo que tem a volta dele O João que vinha jogando O Évito foi dado a oportunidade, aproveitou muito bem O Rafael que também vem treinando bem O Gaibu que vem revisando com o Djalma Existem essas dúvidas principalmente Mas a base é a mesma que vem atuando durante os jogos O Paysandu tem esta facilidade Porque como ele liquidou o jogo da volta contra o São Raimundo Ele não tem competição nacional para disputar no meio de semana Então vai se preparar totalmente para o jogo contra o Clube do Raimundo, né Gerson? Vem muito forte com certeza Até pelo campeonato que o Paysandu fazia Antes da paralisação Esse jogo lá em Boa Vista já demonstrou Que o time continua com o mesmo espírito Não houve alteração O Paysandu matou o jogo lá com autoridade Tudo bem, tem a questão da fragilidade do adversário Mas isso não importa O que importa é o rendimento da equipe do Paysandu É, até porque em outras épocas não matava, né? E também se enrolava todo Mesmo com adversários até inferiores tecnicamente Acho que o Paysandu tem uma base aí Que está sendo mantida ao longo do campeonato E continua a prevalecer Eu acho que o ponto alto da equipe É o entrosamento do meio campo Tem o tempo de recuperação de alguns jogadores Inclusive o João Neto que estava machucado E que não pôde jogar lá em Boa Vista E com esse meio campo afiado Jogando do jeito que vem jogando E também, até mesmo pelos últimos resultados Contra o Remo Eu acho que isso também conta Em termos de repá Pelo lado da confiança da equipe O Paysandu entra Além de entrar muito mais tranquilo Porque para o Paysandu Essa semifinal não significa Algo que vai eliminá-lo Ele está na final de qualquer jeito do campeonato No caso do Remo, não Essa é a minha desata É lógico O Remo está no desespero Está correndo atrás Então é muito diferente A forma como você encara no jogo desse Se você está com o Boi na sombra Acho que esse é um detalhe também Que conta muito nessa semifinal No Paysandu eu tenho até duas informações Primeiro, lamentar o falecimento hoje à noite Do grande Benemérito Benemérito, né O Zé Olívio Câmara E faleceu abruptamente Sentiu-se mal Tentou ser socorrido Mas veio a falecer do infarto fulminante Daqui a gente lamenta E por ser Não só pelo desportista que era Apaixonado pelo Paysandu Mas pela grande figura Pelo grande ser humano Que era especialíssimo E lamentamos muito O seu falecimento E a reunião do conselho Que estava marcada para amanhã De uma maneira extraordinária Ela foi cancelada Em função do falecimento Do Zé Olívio Câmara E a outra é com relação A Eduardo Ramos A multa recisória de um milhão E assim que acabar o campeonato O seu genitor O seu Carlos Eduardo Virá a Belém Porque tem uma proposta Ela não está ainda no papel Ela é oficiosa De um clube da primeira divisão Falou-se no Cruzeiro Inicialmente Falou-se no Cruzeiro Mas que um clube virá pagar Esse um milhão Que pertence 30% ao Paysandu E 70% ao atleta Mas ele também não descarta A possibilidade do jogador ficar Desde que o Paysandu cubra Pague no caso É, e o Paysandu que imagina Se reforçar para o campeonato brasileiro Pode perder o seu maestro É, um jogador que deu organização A esse meio-campo que eu Elogiei e citei há pouco Há uma figura aí Que deu liga a esse meio-campo Que é o Eduardo Ramos Indiscutivelmente Claro, tem o mérito dos outros jogadores Time a time Mas aí é importante Aí a pergunta que cabe aí O Raul Que joga, né E ver o time do Paysandu Com o Eduardo Ramos é uma coisa E com o... Sem o Eduardo é outro E olha, muito fácil, né Raul É, Eduardo A qualidade dele Além de ser uma figura Também genial É, gente boa De grupo, então A gente sabe a qualidade dele, né Já passou por vários clubes aí E quando a gente está em campo A gente tem algo a mais Sobre os outros times Tem preferência portuguesa Ou naviraiense Quer ir para São Paulo Ou para naviraí Quem vier, né A gente não pode escolher Até porque jogo é jogo Então Ver a portuguesa aí na teoria Seria mais difícil Mas perdeu agora de sete Então Quem vier A gente vai estar treinando Bem preparado Para passar de fase Como é que foi lá o jogo Em Boa Vista Ou assim Em termos de De dificuldade O que é que o São Raimundo apresentou Porque no segundo tempo A gente ficou um pouco Encolhido, né A dificuldade lá A maior foi o campo, né O campo que Duro, irregular A gente não conseguia Trocar a passe direito Mas mesmo assim A gente impôs o ritmo Trocou passes E no segundo tempo A gente já com resultado Acredito que demos A oportunidade ainda Do São Raimundo Ficar com a bola De Não ter muitos perigos Mas de De incomodar lá um pouco Mas graças a Deus Saiu com o resultado E agora dá para trabalhar Melhor essa semana Para o Repá Muito bem Deixa eu Apresentar uma matéria Especial Você sabe Todo sábado agora Tem o Camisa 13 Às 10 e 15 da manhã Um programa especial Com matérias Muito bem produzidas E todos os domingos A gente apresenta Aqui no Bola na Torre Uma matéria Do Camisa 13 Especial de sábado A matéria É da musa Do Parazão Escalar os degraus Da fama Na internet É com ela mesma Ano passado Raquel Oliveira Conseguiu mais de 200 mil votos Concorrendo com musas De todo o Brasil Ficou em terceiro lugar Na eleição De um site nacional O sucesso Começou depois Que ela foi inscrita Como candidata do Paissandu No concurso Musas do Parazão Do Diário Online E pensar que o responsável Por isso Foi quem poderia Se incomodar Com tanta evidência Meu namorado Me escreveu No concurso Sem eu saber Daí quando eu descobri Eu acabei gostando Da ideia Graças ao namorado De Raquel Os internautas Podem navegar Até hoje Nas curvas Da candidata bicolor Pelas redes sociais A estudante de nutrição Esbanja saúde E boa forma Com a ajuda Da escalada E se depender Da disciplina Da moça Que ninguém duvide Que ela vai chegar longe Super dedicada Malha bastante pesada A gente não dá moleza A futura nutricionista Não pensa em passarelas Nem estúdios de fotografia Mas curte as massagens diárias No ego Tem mais de um ano Do concurso E até hoje Ainda tenho um carinho enorme Da torcida Nos estádios Quando eu vou Sempre tem alguém Ah, eu quero Votei muito E eu estou com os calos No dedos aqui E quem será A próxima musa Cair na rede? A partir do dia 17 de abril Oito candidatas Representando os clubes Que disputam o Parazão Vão ser lançadas Aí o internauta Vai poder votar Na sua preferida Através do www.diarioonline.com.br E no dia 12 de maio A mais votada Será eleita Musa do Parazão 2013 Mas para ser musa Do Parazão Não basta ser bonita Tem que saber Agarrar o torcedor Pelo coração Eu não sou modelo Eu sou só uma torcedora E isso foi o diferencial Quando a torcida Acho que percebe Que é torcedora Eles apoiam ainda mais Ela é puro Estrazi 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 É aí a musa Do Parazão 2013 Queria apresentar também aqui A revista Mais uma edição da revista Campeão dos Campeões O Paissandu O Ri Arley aqui na capa Você já encontra Nas bancas Na sede social do Paissandu Na loja do Papão Aqui a revista De número 18 Faz o gol E Arley E Arley E Arley E Arley Aqui muito legal Muitas matérias Já falando aqui Da nova diretoria Do Paissandu Muito interessante Nossos agradecimentos Aqui Também Ao pessoal Da revista Oficial do Paissandu A revista Campeão dos Campeões E nesta manhã De domingo Houve um encontro Muito interessante A promoção Dos super cards Do bola Do diário do Pará Recepcionou Ídolos Do futebol Paraense Ídolos de Rémi Paissandu A coleção cards Virou mania E com encontros Marcados Aos domingos Para a tradicional Troca das figuras Repetidas E todos se envolvem Adultos E crianças E sem limite Para colecionar O defensor público Já está no oitavo álbum Paixão pelo futebol Pelo prazer De colecionar E de ter Na história Para mostrar Para os nossos filhos Para os nossos netos Quem foram os grandes jogadores Do nosso futebol Tenho o prazer De colecionar E colecionar Coisas boas Temas bons Como esse que o diário Está colocando Para a gente A domingueira Não foi só De troca de cards Mas também De autógrafos Os ex-craques Quarentina Do Paissandu E Mesquita Do Remo Atenderam a todos Afinal de contas Ilustram a coleção Para o card Superbola Quarentina E Mesquita Estão imortalizados Para nós Isso é uma honra Muito grande Estarmos inseridos Agora no contexto Da história Do futebol paraense Pelo aquilo que tentamos fazer Para que pudéssemos chegar Um futebol de respeito E admiração Que o Pará tem Isso aqui Vem nos prestigiar Vem nos resgatar Resgatar O ídolo Quarentina O Zé que passou aqui Dica Enfim Os grandes ídolos Do futebol paraense Que hoje em dia Está com pouco ídolo Nós não temos ídolo No futebol do Pará E essa coleção Vem resgatar Nossa história um pouco Demassagear nosso ego Muito legal Aí Jonathan e Raul Mesquita e Quarentina São duas legendas Duas marcas Do nosso futebol E a gente espera Também que vocês Conquistem esse espaço Com as torcidas De Remi Paysandu Pelo talento Que vocês demonstram Em campo Viu É a nossa expectativa E é muito legal Ver um evento desse Com a presença Dos ídolos Eternos Do nosso futebol E que vocês Conquistem esses espaços No futuro Os cargos Estarão as fotos Exatamente É legal né É legal né Fala Jonathan O Jonathan Sabe o que é isso Desde a matéria da Musa Eu não sei o que aconteceu Você vai dar bronca Tem uma colocação aqui Do Zé Neto Guerreiro Com relação ao ingresso Que o repário Comprou e não trocou Mas vale Quem não trocou O ingresso O ingresso Continua valendo Normalmente Exatamente Sem problema nenhum Eu queria abraçar O casal Luiz e Terezinha Torcedores do Paysandu Temos um papo hoje Aliás Um evento especialíssimo Casamento do Carlos e da Marina Um abraço ao querido Antônio Carlos Teixeira Papai estava animado lá Bota animado nisso E a festa já acabou de noite Pelo que eu soube né É não É uns cacos aí Da Rolanda Foi muito legal Realmente Muito legal Parabéns ao Tonhão A toda a sua família Ao Carlos A Marina Que sejam muito felizes E a todos aqueles Que lá estiveram Na grande festa Vamos relembrar Os dois gols do Paysandu Contra o São Raimundo Lá em Boa Vista Aí o gol Do Eduardo Ramos Bola chega pra ele Ele bate Tirando do goleiro Bateu bonito né De perna esquerda De primeira né Esse é o estádio Ribeirão E aí Foi feito no Ribeirinho mesmo É Cláudio Guimarães Na rua da beira do gramado Beira do gramado E aí gol do Hélito Olha O Hélito entrou no time Começou o jogo E deixou a sua marca São opções interessantes Também que o Lecheva tem né Gerson O Hélito apareceu E foi muito bem no jogo Lógico Essa aposta né O Hélito Ele começou a ser bem aproveitado Pelo Lecheva Ainda na Copa do Brasil Do ano passado né Aquele jogo lá em Recife É É um jogador que Tem a confiança do treinador Eu acho que rende bem também Com ele É uma opção de velocidade É um estilo diferente Do João Neto É um jogador que abre né Que pode puxar contra ataques É uma opção Acho que o Hélito é quase que um titular O Raul pode até dizer isso Porque é um jogador que está ali Sempre com chance de entrar no time É ajuda muito né Quando entra E além de o Hélito ser um jogador rápido Pelas pontas O poder de finalização dele é grande Então veio aqui nesse lance aí Foi finalizar bem Então Não ele tem um poder de finalização Ele tem deixado de finalizar Porque tem jogo que o Hélito Tem a bola pra fazer É verdade E prefere passar É verdade A gente tem a gringa com ele A confiança né O filho dele nasceu agora né A gente falou Pô tu já tem filho Tem que fazer igual Tem que sair Botar caminhos no nome do filho Fazer o coração do filho E o Hélito é outro Que começou na base do Remo né Juntos ali Indo lá pro japonês Treinar É Uma hora então Você queria mandar um abraço pro Jaime Paragomira É parceiro de vocês também Lá Tá fazendo sucesso no PFC né Mandar um abraço pro Jaime Podia estar aqui do lado E nos mandaram pra lá Acompanhando lá né Tá acompanhando Já mandou uma mensagem aqui né Falando da resenha Tá vendo lá o Bola na Torre E tá acompanhando aqui Eu e o Raul No Bola na Torre hoje Nosso querido o Jaime Que foi premiado Como destaque do mês Jaime tá se preparando Pro jogo contra a Tuna O UFC e Tuna Brigando por uma vaga Na final Da Taça Estado do Pará Já já a gente volta Com o Bola na Torre Pra você Com o Infinix da Tim É só vantagem Você fala ilimitado Com qualquer Tim do Brasil Por apenas 25 centavos A chamada E ainda pode receber notícias Grátis do seu time Cadastre-se No asterisco 222 Ou cumpre já O seu Tim Chip Tim Você sem fronteiras LG em 10x sem juros É na Iamada Aproveite Telão Plasma LG 50 polegadas Uau Só 10 de 259,90 Sem juros TV LED LG 24 polegadas Full HD Apenas 10 de 85,90 Sem juros Telão LED LG 42 polegadas Com conversor digital integrado Só 10 de 209,90 LG em 10x sem juros É na Iamada Completa sua vida Serpa Seu grande encontro Aprecie com moderação Eu sou médico E ser médico É ser um apaixonado pela vida Até pela vida de quem eu nem conheço Eu deixo a minha família Para cuidar da sua Sou assim Troco tudo pela sua saúde Se um médico já faz isso por você Imagine 110 mil médicos Na hora de escolher um plano de saúde Lembre de quem mais entende do assunto Unimed Somos médicos E isso faz toda a diferença Então rapaz Quais são as suas intenções? Certinho ele hein Maré Paula Biscuitos Trigolino Tão gostoso que não dá pra falar Chefinho Gislaine O que você está fazendo aqui? Se voltar a trabalhar aqui vai Não que você vai querer tomar o controle Eu? É o controle da Sky com mais 40 canais HD Eu prometo que não Jura? Jura? Dá uma chance Obrigada chefinho Chefinho o que? Chefinho lindo Lindo e chique Vai trabalhar bonito Gislaine E por que ficar pra trás se você pode ter Sky a partir de 3990 Ligue quatro mil quatro onze onze Compare e mude já Sky você na frente sempre A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5 Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente Sua máquina ganha torque e potência aumentando o desempenho e você ainda economiza muito mais E na Norte Caminhões carregamos sempre as menores taxas do mercado Venha conferir agora mesmo A felicidade está aqui, está na sua casa, está na TudoCasa Pra reformar, construir, realizar o sonho de morar no melhor lugar TudoCasa, casa com a sua casa TudoCasa, com a sua decoração Porque tem sempre uma peça que cabe no orçamento E você vai construir com amor e emoção TudoCasa, tudoCasa Construindo o seu sonho de morar bem TudoCasa Quando eu quero celular barato Vou, 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 vou pra Big Bang Nokia 110 com TeamChip incluso por 159 ou 10 de 15,90 Vou pra Big Bang Nokia Acha 200 com VivoChip incluso por 249 ou 10 de 24,90 Vou pra Big Bang Cobrimos qualquer oferta, Big Bang Vou pra Big Bang Ah, meu titiozinho Diz que me ama, vai Diz que nunca mais vai olhar pra outra, diz Biscuitos Frigolino Um gostoso que não dá pra falar Muito bem, vamos pra capa do Superbola aqui Calendário Olha aí Remo e Paissandu Quem é quem nos bastidores? Não há consciência entre os dirigentes da dupla Repá Sobre o dia dos jogos das semifinais da Taça Estado do Pará O Paissandu quer atuar no próximo sábado Que é o Remo atento à viagem da delegação rumo ao Rio de Janeiro No meio desta semana Sugere a realização do clássico para domingo Até a tuna que vai encarar o Paragominas não abre mão de jogar domingo no Souza Hoje uma reunião definirá quem é o mais forte Reunião às 15h30 Ninguém segura o holandês O Botafogo com mais uma atuação de Gala de Sidoff Vence mais uma No clássico a Fla-Flu Surpresa Surpresa Deu o Mengão Em lua de mel Palmeiras detonou o fraco Guarani E vive uma fase positiva Por outro lado o Corinthians caiu diante do Linense Impressionante como o Palmeiras engrenou Muito legal a capa do Superbola, hein Gerson? Em cima da questão da data aí do jogo Da rodada das semifinais Exatamente E entrando finalmente na história Aquilo que a gente falou, né? Falando já de jogo Esse partido, esse tapetão Vida que segue, né? Tem uma colocação do Remo 100% Muito legal aqui Mostramos do Baianão lotado com 22 mil contra o Vasco Em 1991, foi? Foi Agora só dá 12 mil Ele acha que todo mundo engordou Eu queria aproveitar Já está com o Jonathan O kit do troféu camisa 13 Já está também com o Raul Aliás, também o kit Trigolino Olha aí Os prêmios pela presença dos dois aqui Queria agradecer a vocês Torço muito pelo sucesso de vocês A gente sabe de todo o esforço Do que é começar na base Do sacrifício E vocês estão vencendo dia a dia Cada um desses obstáculos Obrigado, Jonathan Sucesso mais ainda pra você, viu? Agradeço o convite Obrigado ao Gerson Tomazão Você, Guilherme E precisando Estamos aí à disposição Pra estar aqui novamente Legal, Raul Obrigado Sucesso Mais ainda, viu? Agradecer o nosso querido Emerson Também Que está sempre sentindo Eu que agradeço A oportunidade de estar aqui A gente que começa aqui Sabe que A RBA sempre Dá apoio Para os jogadores daqui da terra Então Eu e o Jonathan Estamos representando Aqui os jogadores daqui A gente agradece Ter essa oportunidade Legal Obrigado Tomazão Vamos para o sorteio Então Vamos lá Bota na tela, filho Na super tela A galera do Rio Brandão Meu querido Luiz A galera da Trigolina Está sempre em cima Camisa do Remo Com kit do troféu Para o Sérvio Val Ganha pelo Twitter Muito bem Leva o troféu Camisa 13 O kit do troféu E a camisa do Clube do Remo E o kit da Trigolina Com a camisa do Paissão Duplo Fabiano Lá da Condo O final do telefone É 1, 2, 3, 4 Legal Obrigado Tomazão Obrigado Gerson Só registrando Assim Gerson E a sua participação Em Tucuruí Gerson Não, uma visita rápida lá O meu irmão Que mora lá Edilson E a esposa Alci Muito bem recepcionado Claro E atestando também A popularidade Dos veículos Aqui do grupo As pessoas perguntando O tempo todo Cobrando Um bola na torre Um pouquinho mais cedo Mas falando muito Do programa O que é importante Assistindo, acompanhando E um abraço especial Para o meu primo Zeca Jamaica Que trabalha na equipe Do vereador Delei Que é um desportista Também E ao Marquinhos É, o Marquinhos Que é dono de restaurante A melhor carne de sol De Tucuruí E sonfoneiro Na zona vaga Por isso que eu vi Que a camisa voltou Um pouco mais fechada Um pouco mais fechada Mas olha De primeira qualidade E parabéns Ao torcedor De Tucuruí Que ainda lamenta A situação do Independente Por sendo Para que Nesta próxima temporada O clube se reerga novamente Legal Obrigado a vocês todos Obrigado A você que nos acompanhou Até agora Uma abençoada semana Para todos nós E até o próximo domingo Com o Bola na Torre Tchau pessoal Bola na Torre Tão gostoso Que não dá pra falar Big Ben Celular barato É na Big Ben Corra Com o Infine Ciudadinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.